E a Polícia Militar da Terceira Companhia Independente de Polícia Militar aqui da região conseguiu apreender na tarde de ontem uma grande quantidade de entorpecentes em São Pedro do Paraná. De acordo com informações da PM, a apreensão aconteceu na área rural da cidade, próximo ao Rio Paranapanema. A ação foi resultado do trabalho conjunto das equipes da Patrulha Rural Comunitária, alunos do curso de formação de praças, rádio-patrulhas e também da Rotam. Ao todo foram apreendidos 86 fardos fechados de drogas com diversos pacotes, totalizando mais de duas toneladas do entorpecente, em um valor aproximado de 5 milhões de reais em prejuízo para o tráfico de drogas da região. Além disso também, essa apreensão de drogas é uma medida importante para o combate ao tráfico de drogas e serve para garantir a segurança da população, porque o tráfico de drogas muitas vezes está associado a outros crimes, como roubos, furtos e até mesmo homicídios aqui na nossa região. Polícia Militar atuando, trabalhando e realizando mais uma mega apreensão aqui na cidade de São Pedro do Paraná, e não só em São Pedro do Paraná, mas em toda a nossa região. Diariamente a gente traz aqui diversas apreensões que são realizadas pela Polícia Rodoviária Federal em parceria com a Polícia Rodoviária Estadual, Polícia Militar, Polícia Civil, a ação conjunta das polícias, resultando em um trabalho positivo na nossa região. Quinta-feira, 22 de junho de 2023, a Polícia Militar, através da 3ª Companhia Independente de Polícia Militar, que logrou êxito na tarde de hoje em localizar e apreender uma grande quantidade de substância análoga à maconha. Esse trabalho é fruto de uma intensificação do patrulhamento nas áreas fronteiriças, dos crimes fronteiriços e das vias vicinais, através da Patrulha Rural Comunitária, das equipes RPA e do esforço conjunto de toda a 3ª Companhia Independente. Sou o primeiro-tenente Ribas, sou da 3ª Companhia Independente, nós somos a Polícia Militar, nós fazemos a diferença.